Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, bora lá fazer essa corrida chamada Super Mini Duff. Tô aqui com excelência. Fala pessoal, beleza? Quem criou foi o Castor Futgitikid e bora lá, tô aqui também com a galera do Comando. E galera, novamente falando, o Mike não está aí porque deu problema no PC dele, pois é. Então bora lá. De carros esportivos e informação importante, o clima está limpo. Minha nossa, eu acho que eu vou com um carro bem diferente, velho. Eu vou com um carro que eu nunca fui. Massacre. Mas isso de fato é verdade. Eu vou com uma cor aqui, vermelho, pôr do sol. Minha nossa. Não tem nenhum bitolão. O mais bitolão aqui é o João Gamer. Minha nossa, mano. Nossa, eu acho que é você o mais bitolão, hein? Não, mano. Nada de bitolão aqui, não, mano. Super Mini Duff. What the fuck? Vamos. Peguei o Burst. Eu também. Olha o pneu. Minha nossa, eu esqueci que não era fantasma e o cara estava me batendo aqui. Nossa, o cara me rodou ali, velho. Te falar, hein? Foi criminoso, hein, mano? Joguei um poste aí. E foi em quadrilho o bagulho, hein? Porque foi um monte que me rodou. Foi em quadrilho. What the fuck, mano? Eles estavam dançando. Sai da frente, otário. Rodei o cara sem querer. Sub-Zero fica no meio da pista, velho. Igual um troção ali. Sai da frente. Acho que o cara deve estar xingando até agora eu ali, velho. Rodei ele, coitado. Ah, f... Cara... Eu não rodei não, cara. O cara que se jogou ali, hein, mano. Ai, mas esse massacre não vira, velho. Puta que pariu, hein? Ah. 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 Não, não. Ah. Não. Que isso? Não consegui alcançar o cara. Pega o oco. Pega o oco. Pega, mano. Ah. Ah. Ah, fiquei em último. Os bans de arrombado. Vai rodar a mãe arrombado. É, mano. Isso daí foi anti-brodagem. É, mano. Eu acho que a gente tem que repetir essa corrida, mano. Foi muito curtinho, mano. Minha nossa. É. Vamos de novo aí? Vamos. E, galera, relembrando que o Mark não está aqui porque ele... Tá com dor de barriga. Mentira, galera. É por causa que ele teve um problema no PC dele. Parece que foi na fonte, no processador. Ele não sabe direito. Mas o computador dele não quer mais ligar. Esse que é o problema, né? Então é complicado a gente ficar prometendo que ele vai vir ou não, né? Mas óbvio que logo ele vai estar aí, tá? Mas não deixem de ver o canal dele porque eu acho que ele vai estar postando alguma coisa se ele conseguir gravar, né? E ligar de vez em quando o PC, né? Sim. É, mano. Parar de tomar água, mano. Minha nossa. Minha nossa. Meu Deus. Loading eterno. Quantas voltas eu ponho agora? Duas de novo? Duas de novo. Vamos repetir de novo. Beleza. É, mano. Quase que não falei de novo. De novo, é. De novo. É, não. De novo. Bora. Bora. Vamos fazer o seguinte. O quê? Oi. Aê. Aê. Entrar. Todo mundo entraram, mano. Minha. É. Por que eu não posso começar? Agora pode, não pode? Agora pode. Agora pode, não pode? Pode. Ah! Vai! Vai! Pior que eu não sei com qual carro que eu vou agora, velho. Acho que eu vou de Adder. Ah! No! Colocou super? Super duper, mano. Deixa eu ver se eu tenho aqui personalizado. Não tem, né? Não. Então eu vou de Antiti, mano. Boa, mano. Realmente acho que eu já estou mais bitola. Minha nossa. É, mano. Cadê o Raiden? Cadê você, Raiden? É, mano. O Raiden é o rei do bitolão. Minha nossa. Bora, bora, bora. Três, dois, um... Fui! Peguei a burst. Peguei a burst. Também peguei. Estou morrendo de medo. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Fui atacado também, velho. Fui atacado. Nossa, velho. Uma quadrilha inteira me pegou, mano. Parece arrastão, mano. Que isso? Arrastão isso aqui, velho. Que isso? Tipo assim, what the fuck? Olha o cara. Nossa, o Arrombado se ferrou ali, velho. Foi dar um totózinho e se lascou. Ah, mano. Está uma rodagem que eu vou te falar aqui. Sub-zero. Vaza, velho. Na moral. Congela, mano. É, mano. Vou dar um hadouken. Olha esses caras me rodando, mano. Que babaca, meu velho. Que babaca, meu velho. É, meu rei. É, meu rei. É, meu rei. Eu me fudi aqui, velho. Derrubei o poste. Derrubei o poste. Mas olha esse Charles, velho. Arrombado. Eu vou rodar você, velho. Eu não quero nem saber se eu vou ganhar. Eu vou rodar esse arrombado. Eu vou. É, mano. Roda aí. Me empurra, mano. Ah, não vai dar tempo. Ah, sub-zero. Te pego na esquina. Boa. Uh. Ah, fiquei em quatro, mano. Nossa, acho que fiquei em última agora, velho. Fiquei empurrando os caras ali. Ah, fica a cara. Dica de ruer, mano. É. É, mano. Aí, ó. João Gamer, bitolão, mano. Aí, ó. É, João Carinha Gamer, mano. Ah, mano. Que calça apertadinha. Minha, mano. Bom, galera. Então é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like e o seu favorito. Fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou. E até a próxima. Mike? Falou, pessoal. Até mais. E aí, pessoal. Tranquilo? Bom, galera. Então é isso aí. Valeu e fui.